Onde você pensa? Onde você pensa que vai, hein, seu safado? Olha o banho, já dois meses aprontando aqui, olha. Ô, Fernando, Fernando, você que é repórter, né? Repórter é repórter de tudo, repórter de tudo. Ô, papai que tá fumando, ó. Band, ó o papai que tá fumando, ó. Ô, calma. Cadê esse band, hein? Cadê o band, hein? Eu vou pegar o band, hein? Ai, seu safado. Cadê esse band, hein? Cacão, buru. Um jogo complicado e que teve uma excelente atuação de Rafinha Mato. E o Prodeste já conseguiu uma goleada ao seu lugar.